Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal, salveiro do Raul. É, rapaziada, é isso mesmo que você leu aí, galera. Vendemos uma alandragem com apenas dois dias de anúncio. Nesse vídeo aqui, galera, vou contar pra vocês essa história da venda dele e mostrar também como vai ser a preparação dele pra gente entregar. Ó quem tá aqui, ó. Bora lá? Vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, rapaziada. Começando por esse vídeo, antes de eu começar a mexer as coisas que vai ser moldada nele pra entregar o novo dono, quando eu publiquei o vídeo da venda do caminhão, muita gente entendeu de forma bem errada. A galera me mandou mensagem perguntando quanto tinha de parcela, quanto tava devendo. A galera não entendeu a sacada do vídeo, eu acho. O caminhão não deve nada de parcela, galera. O caminhão não devia nada e não tem nada atrasado. Ninguém aqui disse que tava com dificuldade financeira. Vocês entenderam um pouco errado a história. Mas isso não vem ao caso. Mas assim, resolvi daí colocar o caminhão à venda naquele domingo que eu publiquei o vídeo da venda. Já entrou um rapaz em contato comigo. Ou melhor, um não. Entrou uma leira de gente em contato. Você imagina, né? E eu fui carregar o caminhão na segunda-feira. Fiz uma viagem. Na terça-feira fui carregar de novo. E um vendedor... Um vendedor não. Um comprador da cidade de Biporã queria ver o caminhão. E o cara foi o primeiro a ver o caminhão pessoalmente. E eu sempre disse que quem vê um veículo pessoalmente é bem diferente do que ficar mandando proposta de internet, né? E o cara foi lá. Ele, o sogro dele, veio o caminhão. Eu estava em uma andar guarim no pátio da empresa carregado lá. E o primeiro cara que viu o caminhão comprou ele, rapaziada. Então eu anunciei o caminhão no domingo e vendi ele na terça-feira. Pra quem tava dizendo aí que... Ah, que esse preço não vai vender nunca. Sinto muito, meu querido. Dormiu. Camarão que dorme, a onda leva. E aí eu vendi ele na terça-feira, galera. E por que você tá esses dias com o caminhão ainda, Raul? Por que ficou enrolado isso? Ficou enrolado porque o cara tinha um consórcio. E aí até esse consórcio. Vim fazer a vistoria no caminhão, aprovar o caminhão, não sei o que, não sei o que lá. Aí nisso eu fui viajar. Falei pra ele, irmão, o caminhão continua a venda. Outras pessoas foram se interessando. Eu falei, olha, eu preciso da resposta do cara do consórcio. E nessas, numa dessas viagens que ia ser a última viagem do malandragem, a gente deu a infelicidade de tomar um... Eu não sei se foi uma pedrada, um parafuso, alguma coisa assim, bateu no para-brisa dele e quebrou, galera, com o caminhão vendido. Daí eu levei ele hoje pra trocar o para-brisa. Já já vou mostrar pra vocês ali. É uma das coisas que eu vou mexer nele também. E é isso aí, rapaziada. Então, o primeiro cara que veio ver o malandragem, o nome dele se chama Elias, ele é da cidade de Ibiporã, ele é o comprador do caminhão, rapaziada. O primeiro que viu, levou. Deve ser um pouco bonito ele de perto, né? Mas brincadeiras à parte, galera, sem contar vantagem nem nada, o caminhão é uma máquina bem quente, assim, é um caminhão muito bom. Apesar de que alguns sempre acham que é o maior preço nas coisas dos outros, o caminhão tava num preço super justo. Tanto é que ele vendeu com dois dias. E pra quem vai perguntar qual foi a negociação do caminhão, como ele foi vendido, o caminhão foi vendido por 180 mil reais, que era o pedido de caminhão dele, a pedida de valor dele. E com muito choro, com muito choro do cara mesmo, mas muito choro mesmo, eu e meu irmão cedemos no seguinte. Então a gente vendeu o caminhão pelos 180 mil à vista, não pegamos o carro, não pegamos nada, e dava a lona e a corda pra ele começar a trabalhar, porque o cara é pai de família, galera, precisa muito do caminhão pra trabalhar. Então a negociação com ele foi essa. 180 mil em cash no caminhão, e a gente dava a lona e a corda pra ele, que inclusive vai ser dada, vocês vão ver nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar a preparação dele aí, de tudo que a gente vai tirar do caminhão, e que a gente vai pôr no caminhão pro novo dono. Conforme eu tinha dito pra vocês, a gente não vai tirar a roda de alumínio, não vai ser tirado nada, vai ser tirado algumas poucas coisas. Vou montar o quebra-sol e a grade ali, que tá faltando ali, esse acabamentinho lateral ali dele, né, que foi trocado para a brisa hoje, pra gente poder entregar pro novo dono aí. Então é isso aí, rapaziada. A história do malandragem vai se encerrando com a gente nesses próximos dias aqui do canal. Hoje é uma quinta-feira, hoje a gente já assinou a documentação das coisas, pra liberar o dinheiro lá, e assim que o dinheiro liberar, ele vem buscar o malandro. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que o malandragem faça o sustento de uma nova família aí, que dê tantas alegrias como deu pra gente, que ele dê pro novo dono dele. E quem quiser conhecer ele aí, galera, ele vai estar lá na cidade de Biporã. E uma coisa só que eu peço a vocês, é que quando encontrar ele pelas estradas aí, não perturbe o novo dono, né, coitado? O cara não tem nada a ver com essa história de canal e tudo mais. Ele é um cara muito gente boa, se aparenta ser um cara muito gente boa, né, e a princípio ele nem sabia do canal, ele ficou sabendo do canal hoje, que foi o dia que ele foi ver essa plaquinha do YouTube melhor, essas coisas que ele foi me perguntar, se o caminhão era famoso na internet, pra ver como é que são as coisas, né, piazada? Tanta gente aqui do canal que me conhece, ninguém aproveitou o malandragem, quem comprou ele foi um cara de fora. Agora vamos montar aqui, ó, as canaletas laterais dele do vidro, montar o quebra-sol também em cima, ó, o vidro novo. Tivemos que timbrado aí o chassi aqui no vidro, né, agora não é mais original, botar essa canaleta de cá também, pra gente começar a mexer nele aí. Vou lavar ele, entregar ele bem limpinho, pegar as coisas que eu prometi pro cara que eu dava pra ele, e tirar as coisas que eu prometi que eu tirava do caminhão também, pra nós entregar ele. Então bora aí, se liga no vídeo, tem bastante coisa pra mexer. Já peguei essa ferramenta aqui, ó, na verdade eu vou colocar muito mais coisa no malandragem, do que eu vou tirar pra entregar pro novo dono, rapaziada. Tirar mesmo, eu vou tirar a minha plaquinha do YouTube ali agora, vou esperar, acho que meu irmão chegar, pra gente montar o quebra-sol junto, porque é mais fácil montar em dois, e o restante vai ser só colocado coisas nele, galera, vocês vão ver no vídeo aí. O caminhão tá meio sujo também, a gente vai dar um talento pra entregar pro cara, e por que que eu vou tirar a plaquinha do YouTube, galera? Porque esse aqui é um presente, é algo pessoal meu, não faz diferença nenhuma pro novo dono, era um combinado nosso, então vou guardar essa placa de lembrança, e os outros presentes que eu ganhei pro malandragem, alguns deles que eu nem havia colocado, por exemplo, igual o abajurzinho, aquelas coisas lá, tá tudo guardado ali ainda, e se Deus quiser vai pro novo caminhão aqui do canal, que eu não sei ainda qual que é, tá rapaziada? Mas a gente tá trabalhando aí pra que tenha um quanto antes, porque eu não posso ficar parado também, eu tenho que trabalhar. Mas é isso aí, então essa aqui vai ser a primeira que a gente vai tirar hoje. Pronto, rapaziada, a plaquinha e o suporte dela tá arrancado, o suporte eu tirei também porque ele ficava feio aparecendo, sem a nossa querida plaquinha, essa aqui vai pro outro. Agora uma das coisas que a gente vai mexer, galera, eu vou tirar esses adesivos, das caixas de balança, tirar os adesivos da porta também, porque o rapaz que comprou, ele não... Uma coisa que eu admirei muito, é que ele não gosta desse tipo de coisa, de adesivo e não sei o que, mas em nenhum momento ele falou mal, e é interessante isso, porque tô acostumado com tanta gente falar assim, ah, você tá louco, essas coisas aí estragam tudo o caminhão. Aonde que o adesivo estraga o caminhão, rapaz? É só tirar o adesivo. Ele só me perguntou se isso saia com facilidade e tal, falei, não, sai. Falei, se você quiser eu posso tirar pra você, pra ficar mais... O cara fica mais feliz, né, porque ele gosta do mais tradicional, mais originalzinho. Aí eu disse que eu tirava pra ele, então eu vou começar a mexer nos adesivos aqui, deixar tudo sem, pra ficar mais do gosto dele, pro cara ficar feliz. Começando por esse aqui da balança. Esse adesivinho é bom, porque eles quase nem ficam cola, depois eu vou lavar o caminhão ainda, é só tirar, daí. Agora vamos pra esse outro aqui. Esse aqui são todos os adesivos de presente da molecada aí, ó. Muito obrigado a todo mundo, galera, que esse tempo todo mandou muitas coisas pra nós. Saiba que eu fiquei muito feliz mesmo, esse caminhão me fez muito feliz, e é como eu falei, a história não termina, tá, galera? A gente, se Deus abençoar, vai ter um outro aí, daqui uns, sei lá, eu, quantos dias, não sei como é que vai ser, né, quanto tempo vai demorar isso. E a gente vai ter muito lugar pra colar adesivo ainda. Então, a gurizada que curte aí, que quiser mandar os adesivos, os presentes pra gente, eu agradeço a todos esses aqui, ó, que fizeram uma malandragem bonita esse tempo todo. E aí, ó, como é que é legal, ó, adesivo não estraga nada, rapaziada. E a gente cola no próximo aí de novo, refaz tudo de novo. Não tem preguiça, né, piazada? Não tem preguiça, mas começa do zero, não tem problema não. Os adesivos estão quase tudo arrancados já, galera. Alguns ou outros estão deixando uma colinha, mas a grande maioria não deixa nada, não. Tem que deixar uma colinha só passar um querosenezinho que fica filé. Já que o cara me pediu, não é muito do gosto dele, vamos tirar, né? Com muita dó. Fazendo até uma bola aqui no chão, pra depois ir no lixo. Tem muita dó no coração, mas se pra ele não tem serventia nenhuma e ele me pediu o favor de tirar, eu tiro. Vou fazer drama, né? Foi bom, enquanto durou, piazada. Mas quem aí tá ansioso pro próximo caminhão, hein? Diz pra nós aí. Aposto que tem uma galera aí que tá ansiosa. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Quem aí arrisca um palpite? Qual vai ser o próximo caminhão, galera? O meu caminhão, hein? Vamos ver se a galera acerta. Qual vai ser? Ainda não tá decidido nada, mas com certeza a gente vai analisar bastante coisa, galera. Mas deixa aí um palpite aí, um bolão aí, vamos fazer um bolão aí pra ver quem que acerta. Qual vai ser o o caminhão? Deixa nos comentários aí pra nós saber depois quem foi a galera que acertou e quem não acertou. Pronto, a porta de cá já tá tirada. Olha que tanto de adesivo. Ó, tomou uma bola. Vou grudar um no outro que vai ficar mais fácil pra não ir pôr no lixo daí. Aí, ó. Essa porta de cá tá limpinha. Olha que diferença, rapaziada. É tão bonita a adesivadinha, né? Agora vamos pra aquela de lá. Ó, galera. Voltando às origens, ó. Vou fazer questão de tentar aproveitar esse aqui, hein? Vou deixar ele por último. Vou tentar tirar ele bem certinho pra gente colar lá na... no mural do canal lá e ficar de lembrança dele. Esse aqui eu consegui aproveitar também. Vamos ver se eu consigo levar pra lá. Os outros não. Os outros saem rasgando tudo. Se esse red conseguir aproveitar esse aqui vai ficar legal pra nós colocar lá na... no nosso estúdio lá. Algumas pessoas tão me perguntando por que que eu não pareço tão triste nos vídeos com a venda dele e tal. Galera, porque... Vou falar a verdade pra vocês. A gente chega a uma época da vida. Eu já fui mais guri, mais novo. Olha quanto adesivo, cara. Quantas lembranças, hein? Quantos presentes. Obrigado mesmo, rapaziada. De coração. Chega uma época da vida da gente, galera. Vocês vão passar por isso que eu tô passando. Que a gente realmente começa a ver o que são grandes problemas e o que não são, entendeu? E a venda de uma alandragem, ela não é um... um grande problema, galera. Problema mesmo... Eu tô na minha família que eu tenho uma... uma nenenzinha lá em Naviraí. Inclusive, o pessoal deve estar me assistindo lá. Um abraço a todos vocês. Aquilo é um problema, galera. Pra se preocupar. Uma neném pequenininha que vai precisar operar do coração. Aí dói, irmão. Agora... Uma alandragem é uma lenda. Eu gosto muito dele. Eu também tô triste com a venda dele, mas... Isso não é um problema perto de saúde, galera. De família, não. Vocês vão... Às vezes pode até demorar pra entender um pouco. Eu também demorei pra entender. Eu dava muito valor nessas coisas assim. Hoje eu dou bem menos porque a gente começa a ver quais são os reais problemas, cara. Porque um problema desse a gente daria tudo pra não ver um neném entrar numa sala de cirurgia, entendeu? E a gente vai ter que deixar entrar porque é pro bem dela e rezar pra que tudo dê certo. Então... Por que que eu não tô triste? Porque esse aqui a gente... A gente ajeita, galera. A gente dá jeito. E é isso aí. Agora aquilo lá a gente pede a Deus que corra tudo bem, que dê certo e vai dar. Muita confiança, muita fé. E é isso aí, rapaziada. E o malandragem, galera, ele vai fazer uma nova história, um novo recomeço pra ele também como caminhão pra sustentar uma nova família, igual eu falei. E eu começo a minha história com o outro. Não sei o que vai ser, não sei como vai ser, mas a gente tá aqui pra não desistir, não. Seja mais bonito ou mais feio possível, a gente vai tá aqui. E eu espero poder contar com vocês aí. Espero que eu acho que tem muita gente curioso pra saber, né? E torcendo pela gente também. Tem uma outra grande maioria que não torce pela gente, mas isso também não importa. E é isso aí, rapaziada. Mas problemas, isso aqui não é um problema não, cara. Isso aqui é fácil. Aqui, ó. Viu como que é? Meu pai mesmo vivia falando mal dos meus adesivos da porta. Facinho, a gente tira aqui, fica tudo certo, cara. Com a colinha, passa um querosenezinho, ó. Fica tudo de bom. Então a gente tem que fazer pra ser feliz, galera. Quer colar adesivo na porta? Ah, mas tô preocupado com o que o fulano vai falar. Fulano vai falar se é fazendo ou não, rapaz. Então cola os adesivos aí e seja feliz. Esse dano que o fulano acha, que o ciclano acha, dá muita atenção, não, piazado. Senão você não vive a vida e fica vivendo o que os outros querem que você viva. Quando você menos perceber, até o tempo que você passou, cara. Siga esse conselho do Raul aí, porque eu já fui um cara de me preocupar muito com o que os outros diziam. Hoje, hoje eu faço o que eu me deixo feliz, eu tento, deixa eu virar a câmera aqui, eu tento aproveitar mesmo a vida, porque eu não sei até quando vai durar. Então, vamos viver o sonho como dos outros. isso aqui, colar adesivo numa porta, nossa, pra muitos é o cúmulo. Mas tá aqui a resposta. O próprio comprador, ele ainda deu risada, cara, por que vocês colam tanto adesivo assim? É moda, irmão, é moda, mas isso é fácil, mas tira. Só que o que eu achei legal dele é que apesar do gosto dele não ser assim, um cara mais velho, pai de família, talvez não tenha esse gosto, né? Apesar dele não ter esse gosto aqui, em nenhum momento o cara falou mal, pelo contrário, ele lojiou ainda. Tá bem? Falar a verdade, hein? Ele ficou doido no caminhão, essa é a resposta. O sogro dele queria levar o caminhão no primeiro dia, eu falei, se pagar ele hoje, vai vir ali pra transferir a nota fiscal ali do que é o motorista da carga ali, você já leva ele embora, já começa a ganhar dinheiro. Lógico que era uma brincadeira, né? Mas é isso aí, piaça. Problema todo mundo tem, a gente tem que estar aqui pra enfrentá-los. Tem problemas maiores, outros menores. Tem gente que tem problema pequeno e acha que é grande, tem gente que tem problema grande e acha que é pequeno. A vida é pra ser vivida. Esse é o massa dela, né? É viver. Aí, rapaziada, já tirei alguns adesivos, não tirei todos, olha o índio velho aqui, o que que foi isso? Foi um arroto? Olha, tirei da balança aí, olha como ficou parecendo um caminhão de gente agora. Aí, eu montei as capas aqui, lateral já, galera, botei o quebra-sol no lugar, aí já fica bonito, não fica aquele transcendente. Vou descer ali agora, buscar as barras lateral de alumínio dele, aquelas barras de proteção lá que nós tiramos aquela vez, lembra? nós estamos com as barras ainda e eu vou dar ela pro cara usar se ele quiser. Olha, rapaziada, olha a diferença, cara, de com os adesivos e sem. Já tirei aqui também, olha como fica originalzinha a porta, fica até estranho, né? Eu deixo uma malandragem aqui ainda que eu vou deixar pra tirar ele por último, pra ver se eu consigo aproveitar ele. Os selinhos, tudo, o caminhão, tudo tem, mas é muito pouco perto da quantidade que tinha, né? Tinha adesivo, hein, galera? Dá uma olhada aqui em cima. Olha a quantidade. As barras laterais dele aí, ó, eu vou entregar pro novo dono também. É, é piazada. Você tá doido. Vai começar uma nova história aí, gurujado. Vai começar uma nova história. Vou tentar tirar o malandragem aqui, ó, pra gente conseguir guardar ele de recordação. A maioria dos outros todos saiu rasgando, eu só consegui aproveitar esse aqui, ó. ver se eu consigo colar lá no nosso estúdio. Consegui aproveitar, rapaziada, ó. Deixa eu levar lá pra colar antes que ele grude aqui. É isso aí, malandro. Os dias do malandragem tá contado. Aí, galera, consegui aproveitar ele. Vai ficar de recordação pra nós aqui, ó. Hashtag Eterno Malandragem. Vamos fazer um Eterno assim pra nós pôr por cima aqui, ó. Ficou pra história, hein? Pronto, rapaziada. Todos os adesivos arrancados. Eu confesso que perde a alegria do caminhão, cara. Olha isso, galera. Eu sei que é o modelo original, mas perde todo, sei lá. O caminhão tem uma aparência alegre com aquele monstro de adesivo, colorido. É original isso, é simples, mas bem mais da hora adesivado, né, gurizada? Um fã nas últimas colinhas. Teve alguns poucos adesivos que deixou cola, os do forro não deixaram nada, porque os do forro é tudo filé. Saiu que é uma beleza. Depois eu vou lavar o caminhão ainda, Tô dando só a primeira mexida nele aqui. Vai ficar só a ferramenta original do caminhão, cabo de roda, macaco, essas coisas. Depois eu tenho que pegar os calços da dianteira, que eu vou dar pra ele também os calços. O suporte da lanterna traseira da Mercedes eu vou dar pra ele também, que eu prometi. Ele gostou das lanternas ali, mas o cara tem medo dos homens. Daí ele perguntou se eu tinha, eu falei, não, tem. Não tem problema não. Vou tirar meus rosarinhos lá, tirar minhas roupas de cama debaixo da cama. Rapaziada, a maioria dos adesivos que tem nesse caminhão é da Olhares Adesivos, que é o patrocinador oficial aqui do canal. Inclusive, se você quiser adquirir algum desses adesivos aí, lá tem cartelas do canal, cartelas de flogão, várias outras coisas aí. Digita lá no Google olhar os adesivos. O único problema dos adesivos do Afonso, bicho, esse adesivo aqui tá com a água há mais de um ano do YouTube aqui, galera. Ele sai e ainda deixa os pedaços ainda. É muito forte a cola, cara. Não solta nem com reza braba. Pra mim que gosto de trocar de adesivo sempre, rapaz, ainda mais esse refletivo aqui, ele sai e fica os pedaços do negócio refletivo. Dá um trampo. Então, Afonso, se você estiver assistindo o vídeo aí, parabéns pela qualidade dos adesivos. Mas, rapaz, você lasca nós quando você quer tirar os adesivos, hein? Pensa num tranque e gruda, menino. Você quer ver os adesivos da cartela que ele fez no canal lá? Eu colei na porta do caminhão e foi os mais difíceis de tirar. Pra quem curte adesivo pra ficar bastante tempo aí, é uma baita pedida. Mas pra quem gosta de ficar tirando igual eu, o cara sofre, hein? Pronto, rapaziada. Eu já tirei todos os adesivos ali, já separei as peças também. Vou dar os calços da dianteira, os grampos da dianteira do molejo dele também tava ali, eu lembrei. O que mais? As lanternas traseiras original dele, o suporte das lanternas traseiras original. Aquela tabinha, você viu? Tem ali onde tá escrito 101 a Parabá? Vou dar aquela tabinha ali pra ele também, caso ele queira retirar a badaninha aí. aí ele faz do gosto dele, né? Ai, ai. Agora eu vou pegar minhas cobertas, coisas tudo de bar da cama aqui, roupa de cama, essas coisas. Vou tirar também. Aí, ó. Como tá ficando. Já tá bem diferente do que era, hein, galera? Tirar as coisas por dentro. Ih, boa. Confesso que... dá uma certa tristeza, rapaziada. Você começar a tirar as tuas coisas assim, sabe? Aí a gente vai se apegando, não tem jeito, né, cara? É uma ferramenta de trabalho da gente, a gente tem paixão por isso, né, galera? Gosta disso. E... Fui feliz com isso, né? Eu fui feliz com isso. Então, a gente sente até uma... uma dorzinha no coração, sem falar a verdade pra vocês. Tô tirando as minhas coisas aqui, debaixo do banco. Vou deixar as ferramentas original do caminhão aqui. Olha. O cara é cagão, hein, bicho? Deu erro de papel higiênico. Vou deixar o kit de ferramenta original dele, aqui debaixo do banco. E é isso aí, gurizada. Controlinho do interclima. Nem lembrava, né? Acho que eu nem falei pra ele que tinha controle do interclima. Tirei esses negocinhos da GoPro aqui, porque o cara não tem servente nenhum, ele não vai nem saber pra que serve isso, né? Agora vamos tirar o nosso rosarinho aqui, ó. Que me acompanhou em toda essa viajada. Todos esses meses, esse ano aí que a gente completou. Confesso que do meio do vídeo pra frente, acho que até vocês devem ter notado. Eu comecei a ficar meio triste, meio desanimado. Começa a gente começa empolgado, porque... Era essa a ideia e tal, mas depois começa a bater a realidade de que realmente, cara. Vendeu e... Mas vai dar tudo certo. É isso aí. Vou tirar aqui. Deixar arrumadinho pro cara. Cheirozinho, vou botar um cheirinho ali, ó. Novinho ali pra ele. Eu... Sempre quando eu vendi minhas coisas assim, galera, toda vida eu sempre... Deixo arrumadinho, e deixo um veículo bonitinho, ajeitado, pro cara sair feliz, sabe? Porque eu... Eu tenho pra mim que é muito ruim você comprar alguma coisa e sair contrariado com aquilo, sair chateado. Então eu deixo bem arrumadinho. Que é pro... Olha o capa 10 aqui, ó. O cara sai feliz com o que ele comprou, entendeu? Não sai triste. O cara sai faceiro. Daí as coisas... Deem certo pra ele. Esse aqui eu ganhei de um inscrito meu, ó. Esse aqui eu ganhei da minha tia e esse aqui é da minha namorada. Pequenininho aqui, ó. Esse aqui vai pro nosso próximo. Posso levar esse aqui? Pode. Tem mais alguma coisa pra buscar? Não, pai. Eu vou dar só uma confida nesses portal. Alô, você não esquece, não. Eu vou voltar e se pegar a chave, é a verdadeira. Pegar a chave, né? É, velho. Mas é isso aí, né, galera? Eu acho que, assim... É legal você ver o cara comprar e sair contente. O cara ficar feliz. A cada detalhezinho que ele for encontrando do caminhão, ele for vendo que o caminhão era bem cuidado, que o caminhão tem zelo, que tá tudo arrumadinho. Porque, sei lá, a gente não leva nada desse mundo a não ser a felicidade mesmo, né? Então o que custa eu deixar o caminhão arrumadinho, bonitinho pro cara pra ele pegar uma ferramenta boa e sair daqui contentes, né, cara? Feliz da vida. Só isso que a gente leva mesmo. Então, vamos fazer o bem aí. É negócio, eu sei que é negócio, mas não custa também a gente ser certinho, justo. Essa chave aqui é a reserva do Arla. Vou fechar aqui pra depois explicar pra ele. Cheginho também. Deixa aqui. Vou fechar aqui. Óleo de motor tá trocado. Por isso que o tacógrafo tá válido. Extintor tá em dia. É bom que o cara pega o caminhão e sai trabalhando, né, cara? Tem mais 30 mil quilômetros pra o cara rodar de óleo de motor, rapaziada. Então o cara pega e vai ganhar o dinheiro dele. Inclusive, eu vou limpar esse caminhão por dentro, aspirar, porque de tanto eu entrar isso aí hoje, tá cheio de terra nos tapetes. Agora eu lembrei, vou ali pegar o manual, chave e reserva. Essas coisas aí eu vou passar tudo pra ele, né? Checklist do caminhão, nota fiscal do câmbio, nota fiscal de amortecedor, todas essas coisas que eu troquei eu tenho nota também. Aqui ainda tem coisa que tá na garantida, aí o cara pode usar se for necessário, né? Aí, rapaziada, conforme prometido, lavei as barras laterais aqui. Na verdade, eu não prometi lavar o caminhão, né? Mas só pra ele ficar bonito. Eu achei ele tão chocho, cara, que sem os adesivos, comei tristão. Olha o índio velho ali ajudando eu. Tendo dando aquele talento geral nele pra ficar bonito, pra entregar o novo dono. Dá um salve, ele vê. Fala, galera. Olha, ele se comunicou agora, às vezes ele vai... Eu tô aprendendo a linguagem. Eu acho que ele tá querendo virar youtuber, piazado. Não sei não, tô desconfiado. Tá limpinho. Só não lavamos a cabine ainda porque o pessoal que trocou o para-brisa pra nós lá disse que não era bom jogar água nele pelo menos por um, dois, três dias. Hoje tá fazendo dois dias, amanhã três, daí amanhã a gente lava a cabine. Lavamos calceria e chassi. Descer essas barras ali pra não cair. Tá pronto, piazado. Diga lá. Tá no jeito manual, tudo colocado lá dentro, chave reserva, deixei tudo lá também, tá, gente? É isso aí, rapaziada. Terminei de lavar ele hoje. Vou mostrar pra vocês ali. E a gente vai chegando ao fim de uma história, galera. Ao fim de uma trajetória aí bem longa que muita gente aqui no canal me acompanhou, me apoiou. Quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio desse tempo todo, cara. Galera, sempre esteve comigo, sempre viajamos a bordo do malandragem aí. E agora ele vai pro novo dono, galera. E eu tenho mais uma triste notícia pra contar pra vocês. Eu, por uma triste coincidência, galera, eu vou estar na Fenatran agora, segunda-feira, dia 14. Deixa eu só tirar a puita aqui. Eu vou estar na Fenatran agora, dia 14. Hoje é sábado. Agora, né? Hoje é sábado. E o comprador vai vir buscar ele na segunda-feira agora, dia 14. Então eu não vou estar aqui, galera, pra ver ele ir embora. Por um lado, isso é muito ruim porque a gente sei lá, meio que quer se despedir. Por outro lado, alguns preferem não ver, né? Eu confesso que eu preferia poder me despedir. Mas, infelizmente, galera, pela essa como é que eu posso dizer? Essa coincidência aí de justamente a Fenatran cair no dia que o cara vem buscar ele. Aí, galera, limpinho, bonitinho. Vai desse jeito aí pro novo dono, galera. Por essa coincidência aí, eu vou estar em São Paulo, na Fenatran lá. Inclusive, eu convido quem quiser me conhecer. Eu vou estar lá na Fenatran agora, dia 14, segunda-feira, amanhã, né? Você vai estar assistindo esse vídeo hoje, domingo. É só chegar lá no estande da Mercedes-Benz lá, galera, que a gente vai estar lá presente lá pra poder trocar uma ideia, bater uma foto, conversar. E é isso aí, galera. Eu fico um pouco triste porque vocês mesmos estavam me pedindo pra mim fazer um vídeo dele indo embora e tudo e eu não vou conseguir, galera, por essa coincidência, como eu já disse, repetindo a mesma palavra, eu não vou estar aqui. Então, quem vai entregar ele pro novo dono vai ser o meu irmão em John, tá, rapaziada? Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer todo mundo aí que me apoiou esse tempo todo. Eu já tenho que varrer aqui em cima porque os adesivos estão aí em cima. Eu fui arrancando os adesivos e jogando em cima pra depois pegar, né? As barras laterais dele tá aqui, o suporte, as outras coisas que eu disse que eu vou entregar pro rapaz é tudo lá em casa. Então, coloquei aqui em cima pra não passar às vezes um mão ligeira e roubar a noite, né? Queria agradecer todo mundo aí que me apoiou esse tempo todo e que todos os presentes que os inscritos mandaram, os adesivos. Infelizmente, galera, eu consegui aproveitar somente dois adesivos, o restante rasga tudo quando a gente vai tirar e agradecer aí mesmo, cara. De coração o apoio de vocês todos aí esse tempo todo e a gente, quando eu falo essas coisas eu não consigo ficar olhando muito pra câmera. Agradecer vocês aí, agradecer o malandragem que nos deu sustento esse tempo todo, nos deu alegria pra caramba, nos deu raiva também, também teve dia que ele fez a gente passar muita raiva porque era esperando em porta de firma, mas ele não tem culpa, né, coitado? Mas é isso aí, galera. Valeu muito a pena, eu sou muito grato a esse caminhão e ele me ensinou muito sobre estrada, sobre ser motorista e eu sou muito agradecido por isso. Eu acho que ele entrou pra história da minha vida, galera. Obrigado aí, Piazada. Obrigado mesmo, obrigado, malandragem. A história dele se encerra com a gente, galera, ele começa com o próximo dono. desejo tudo de bom ao Elias, vai ser o atual dono dele. Que Deus te abençoe aí, irmão. Que esse caminhão ajude você a sustentar a sua família, que dê tudo certo pra você. Grande abraço, rapaziada. Valeu todo mundo mesmo. Tô até tremendo, cara. E aqui encerra-se uma história, galera. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.